Aventura Diogo no lado esquerdo Passe no Augusto, fez o cruzamento GOOOOOOOL É de Umoarama É de Caio Jotinha Excelente jogada ali Do Augusto Pisou na bola, chamou a marcação E aí ficou livre, livre, livre Caio Jotinha pra cutucar Pro fundo do gol O Umoarama abre o placar 1 Umoarama 0 Asoeva O Pato tá em segundo, o Umoarama lidera Olha, saiu jogando errado Asoeva GOOOOOOOL O segundo O segundo do Umoarama Augusto Depois de dar assistência No primeiro Ele faz o segundo Da equipe do interior do Paraná Soltou o chute cruzado Sem chances pro David Augusto faz 2 Umoarama 0 Asoeva A equipe do Asoeva tem que acelerar Falta só 1 minuto e 41 Eles tão pisando na bola ali Tem que acelerar Vini bateu GOOOOOOOL Da Asoeva Deu certo o goleiro linha Vini escola Entrou como goleiro linha Bateu cruzado Colocou a bola no gol 2 Umoarama 1 Asoeva Vai pegar fogo esse finalzinho de jogo